O equipamento já está disponível, nós temos uma compra já efetuada, já está distribuída na rede e para novos partos, novos procedimentos, a mulher já pode, concordando, receber a implantação do DIU e ter uma proteção de até 10 anos com 99% de segurança. O impacto financeiro, o DIU já estava disponível, nós estamos apenas autorizando que ele seja implementado no mesmo procedimento do parto, não tem a mulher que voltar a uma unidade de saúde para depois fazer a implantação. O impacto é de em torno de 30 milhões por ano quando nós tivermos a utilização do DIU em larga escala, que é o que nós esperamos, pelo menos 30% das mulheres em idade fértil possam estar utilizando esse método contraceptivo. Ministro, explica muito para a gente, por favor, como é que tem qualquer diferença na implantação do DIU? Antes já era apertado com as unidades básicas de saúde, agora é imediatamente após o parto e após o procedimento de amor? Exatamente, nós estamos... Antes o procedimento era feito separadamente, a mulher feito o parto, em outro momento ela poderia voltar e solicitar a implantação do DIU. Agora nós estamos autorizando que no mesmo procedimento, quando a mulher já está sendo atendida, ela possa aproveitar esse atendimento e já implantar o método contraceptivo do DIU. E isso em toda a rede pública de saúde? Em toda a rede pública de saúde o protocolo novo estará prevalecendo, já está válido, mas nós estamos dando até 180 dias para que todas as nossas unidades de saúde tenham qualificado o seu pessoal para o novo procedimento, o novo protocolo. Nós estamos estabelecendo investimentos. Os hospitais agora têm salas de parto, os quartos estão preparados para que a mulher tenha o parto no quarto e permaneça nesse mesmo ambiente com seus familiares e apoiadores. Temos vários hospitais instalando banheiras, salas de parto com banheiras, com equipamentos de mais conforto para o parto normal. E agora com esse protocolo que dá segurança às mães de como acontecerão os procedimentos do seu parto e que ela tenha o plano de parto discutido com o seu médico, nós esperamos que a opção das mulheres pelo parto normal seja mais ampla. No caso do SUS, a cesariana só é feita por indicação médica. Não, nós não estabelecemos metas, mas queremos que aquela curva seja decrescente e possamos alcançar eventualmente a meta da Organização Mundial de Saúde. Como estamos muito longe dela, vamos estruturar primeiro o nosso sistema de saúde para que a opção pelo parto normal seja segura para as mulheres e iniciaremos, evidentemente, campanhas de convencimento para que essa opção seja adotada, até porque ela se apresenta melhor também para a criança. Você pediu, ministro, é preciso algum documento, alguma burocracia para as mulheres solicitarem isso pós-parto, pós-aporto? Ela basta manifestar o desejo de receber a implantação e isso acontecerá nesse mesmo procedimento do parto ou de outro atendimento que ela esteja fazendo no serviço de saúde, no caso, atendimento pós-aborto. Nós estamos, nesse momento, tratando da política nacional, evidentemente. Como o Brasil é uma cidade de alta renda per capita e a opção pela cesariana é muito mais ampla, eu acredito que disso decorra esse fato. Porque a criança que nasce por cesariana vai a uma internação, praticamente, pode pegar bactérias do hospital e, por isso, esse procedimento está sendo simplificado no parto normal, o parto é na mesma sala, a mãe e a criança têm um contato permanente e as próprias bactérias da mãe é que ajudam a imunidade da criança, além, evidentemente, dos hormônios do parto que são muito úteis para o fortalecimento das crianças. A violência obstétrica pode ser denunciada no 180. Eu vou fazer um contato com o secretário aqui de Brasília e vamos discutir essa questão. Eu não tenho, não estudei esse assunto especificamente aqui de Brasília, portanto, não quero comentar. Irmã, como as formas que vocês estão cristalizadas nas nossas diretrizes, que realmente, por causa de todas as coisas que estão tendo, todas as nossas novas determinações, já que a gente tem tantas unidades de saúde no país? Nós vamos divulgar o protocolo, vamos publicar cartilhas, fazer treinamento dos nossos colaboradores da área de saúde com as mães também durante todo o pré-natal e, evidentemente, qualquer procedimento que não esteja no protocolo será denunciado no 180 e nós poderemos fazer o trabalho eventual de auditoria. No caso da qualificação e treinamento das pessoas, o esforço será para que o procedimento seja cada vez mais o melhor adequado para que nós possamos diminuir a mortalidade materna e a mortalidade infantil. Obrigado, gente.